Uma canção lava a alma, não é? Lava a alma. Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. O que é que vai cantar agora? Sabe que música eu vou cantar? Que eu fiz exatamente deitado. Canta, é, 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 como é que é a música? Bate com fé. Bate com fé. Bate com fé. Bate com fé e bate o pé. É isso aí. Vamos lá, Roberto. Vamos ouvir, Roberto Leal. A força, não é? Fui à senhora da saúde Para cumprir uma promessa Fui à senhora da saúde Para cumprir uma promessa Passei pela senhora das dores Para lá chegar mais depressa Passei pela senhora das dores Para lá chegar mais depressa Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Nossa senhora de Fátima Senhora de Aparecida Nossa senhora de Fátima Senhora de Aparecida O gai é Deus que me guardo Caminhos da minha vida O gai é Deus que me guardo Caminhos da minha vida Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Bate, bate o lari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Bate, bate a mão Bate, bate, bate Fé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Deus deu uma graça pedida E deu-me esta voz a mim Deus deu-me esta voz a mim Ensinou-me a corrida Para chegar ao Senhor do bom fim Ensinou-me a corrida Para chegar ao Senhor do bom fim Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Quando lembrei do meu pai Meu santo ombrózio querido Quando lembrei do meu pai Meu santo ombrózio querido Na dor que vem e vai Também estavas comigo Na dor que vem e vai Também estavas comigo Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Olari, rodar Bate, bate a mão Mas bate com fé Faça como eu Assim é que é Bravo, Roberto Liao!